Bom pessoal do 100% Motor, aqui vamos mostrar a finalização de mais um projeto que fizemos aqui na oficina. Esse carro veio de outra oficina, é um Mustang Fastback. Ele foi bolado um projeto, um motor V8 claro, só que é um motor Stroker, é um 302 Stroker que vira 347. Foi montado com um bloco de alumínio Dart americano, na verdade o motor completo, com cabeçote, com tudo. E veio para cá para a gente completar a montagem, que ele estava cru, estava só o motor instalado. Então a gente fez toda a adaptação que vocês vão ver agora, de um Supercharger, que está trabalhando com uma pressão baixa por enquanto, está com meio quilo de pressão, 0,48, 0,50. Mas a gente teve que fazer caber tudo, porque no projeto inicial foi montado um sistema de correia dentada para puxar o comando de válvula desse motor, que não é comum nos V8. Nos V8 geralmente é corrente e fica uma tampa cobrindo tudo. Esse esquema de correia dentada é feito para deixar a correia fora do motor, para caso você queira enquadrar comando para mudar o desempenho do carro, você fazer isso com facilidade, sem precisar desmontar, tirar tudo. E aí a gente teve que adaptar uma bomba d'água elétrica, porque a bomba mecânica não cabia para o lia, teve várias complicações no caminho. Então agora ele está finalizado, o motor foi montado no sistema de injeção. Inicialmente esse carro já tinha um sistema da Edelbrook, americano, mas que não atendia a pressão positiva. Então a gente manteve toda a parte física de corpo de borboleta, bico e flauta e trocou a parte eletrônica por um sistema programável que consegue operar o carro com pressão positiva. Então esse é o projeto finalizado. O carro ficou até que bem divertido, a potência chega muito cedo. Ele não tem um comando muito bravo, mas é um comando mais forte que o original. A gente já testou, deu 473 cavalos aproximadamente, 68 kg de torque. E esse torque máximo vem a 4,600, só que para ter uma ideia, a 2,400 já tem 52 kg de torque, para ver como o carro reage. Então ficou um carro muito divertido. Ficou com o espaço do cofre todo ocupado, porque é muita peça que foi colocada. Que o carro, inclusive, tem ar-condicionado, que falta completar a instalação. Mas é um carro muito divertido. E aí E aí E aí Obrigado.